Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam se cuidando muito bem. Eu sei que esse tempo em casa é um tempo de espera e de muita paciência. Por isso, a professora Lili teve uma ideia. Sim, uma ideia da qual nós poderemos compartilhar quando nós voltarmos. E vai ser bem bacana. Para essa experiência, nós vamos precisar de um potinho vazio que a gente possa usar. Vamos precisar de algodões. Um chumacinho ou dois, tá bom? Vamos precisar de feijão. Isso mesmo, pede para a mamãe um pouquinho de feijão, tá bom? Dois grãozinhos por criança dá certinho, tá? E água, isso mesmo. Bom, o que nós vamos fazer? Nós vamos abrir o nosso chumaço de algodão. Certo? E vamos forrar o fundo do nosso potinho escolhido, tá bom? Olha só, vai ficar assim, certo? Depois, nós vamos molhar o algodão de maneira que ele fique bem molhadinho. Não pode ser encharcado, tá bom? Quando o algodão estiver todo molhadinho, vocês vão passar o dedinho assim, bem bonitinho, tá bom? Olha, a professora Aline colocou bastante água. Vou tirar o excesso, tá? Muito bem. Aí, o que nós vamos fazer? Vamos escolher os grãos de feijão, tá? Olha aqui, a professora Aline escolheu três grãozinhos. E vamos colocar eles no algodão com água, certo? De modo que eles fiquem assim, ó, bem bonitinhos. E aí, vocês vão pedir para o papai e a mamãe ajudar vocês e colocar e escrever o nome de vocês aqui. Pode ser com tinta, pode escrever numa fita e colocar aqui, tá bom? Vocês vão cuidar do potinho da melhor maneira possível. E todos os dias, vocês vão cuidar desse feijãozinho e nós vamos acompanhar o seu crescimento. Hoje, a professora Aline ensinou como que faz. Ao longo dos dias, a gente acompanha o progresso e o crescimento dele, tá bom? E fica combinado assim. Quando as aulas voltarem, além daquele abraço bem apertado que nós estamos loucos para dar uns aos outros, nós vamos mostrar os nossos feijões para os colegas, tá bom? Beijos! Até o nosso próximo vídeo, a nossa próxima ideia, tá bom? E para encerrar a nossa experiência de hoje, vamos cantar uma musiquinha. Vamos lá? Essa todo mundo conhece. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim Beijos! 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 Sabo! Washington! O que é isso?